Michael Fernando Barreta, de 18 anos, Leandro Gonçalves, de 23, e Leonardo César de Jesus Gouveia, de 18, foram presos, acusados de matarem o agente educacional Antônio Maximiano Filho, de 30 anos, que trabalhava numa escola na zona sul de Londrina. O corpo do agente, que estava desaparecido há dois dias, foi encontrado na noite desta quinta-feira, no meio de um milharal na zona rural de Bela Vista do Paraíso, a 40 quilômetros de Londrina. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados, e tinha um ferimento no pescoço, que, segundo a perícia, teria provocado a morte. Essa vítima estava sobre o leito da plantação, já em avançado estado de decomposição. Ao exame dela, constatamos uma lesão importante na região da nuca, embora possa haver outras, é difícil verificar justamente por causa do estado em que ela se encontra. De acordo com os policiais, o interesse dos criminosos em matar Antônio seria para ficar com o carro dele. Acontece que os bandidos mexeram no celular da vítima, que foi rastreado. E, por isso, a polícia conseguiu solucionar o crime. Eles passaram a utilizar pertences da vítima. E isso viabilizou que os investigadores fizessem toda uma cadeia possessória desses objetos, até chegar a esses indivíduos que foram presos. Leonardo e Maicon negaram ter participado da morte de Antônio, mas assumiram que estão envolvidos no caso. Não sei de nada, não. Meu negócio é o carro, eu comprei o carro. Sou receptação, minha receptação, eu comprei o carro. Tenho envolvimento com o carro, sim. Com a morte desse cara, eu não sei, não. Você comprou o carro? O carro eu comprei, sim. Por quanto você comprou? R$ 1.800,00. Os dois acusaram Leandro de ser o autor do assassinato. Tenho envolvimento com nada, não sei, não. Estava nem sabendo, sei. Carro com nada? Nada, nada, nada. A polícia não acredita na versão dos bandidos e quer identificar a função de cada um deles no latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As investigações ainda apontam que a vítima teria envolvimento sexual com os envolvidos e, por isso, teria se aproximado dos criminosos. Há uma versão contraditória entre eles, em que eles apontam um como executor da morte e os outros dois assumem a receptação do veículo. Essa versão nós recebemos com certa reserva, a partir do momento em que foi constatado que todos tinham conhecimento desse relacionamento entre a vítima e os seus algozes e também a forma com que foi apreendido os objetos que foram subtraídos da vítima. Obrigado.